Música Como foi meu filho? Por que? Já finge água com a mulher já? Não, a mulher não tá ai não, velho Fechou a porra da porta e deixou a gente aqui A casa não é sua, desgão? Não, mas tá trancado, amanhã saiu alguma chave, porra Não quer dar água? Fala, porra Eu não quero dar água, velho, você acha que eu vou ficar negando água? Fala o seguinte, porra Pô, o cara vai passar nessas coisas, vende frutas, aquecilas, essas paradas Quando ele passar, eu vou lhe dar vinte quantos e você vai lá e compra Comprar o que, pô? Aquecila ou o negócio? É pra comprar o que? Água de sonha Ô, beleza Pô, o cara já passou? Não, porra Então, pô, quando ele passar, eu vou lhe dar dinheiro Ah, então de boa Pronto E vai trabalhar acertado, hein? E eu não fumo apacaia, não é? Quanta hora você fuma, hein, pai? Quanta hora você desligar, ó Acabou o fumo, tá vendo você? Ô, filho Juliette Vem cá, pai, na moral Ô, pai Compra um cigarro ali pra mim Com uma apacaia Agora não deixa mais ver, não Valeu, pai Oi Vai lá Deixa a mistura Pai, já tô daí sentado aí Vai passar o dia todo aí, ó Vai pegar minha água de sonha Ai, porra Dei rola da porra, rapaz Não estou de caralho pra sair, porra Cadê o dinheiro, homem? Cê não pega o dinheiro, não, pai? Não, porra Água 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 Ó, pai Que conta aí Ei, pai Como é? Tá fora, pai Vai querer? Vou querer sim, pai 1 é 5 Pronto Cê quer água? Vou Eu vou querer 2 por 10 aí, pai Que eu vou ganhar lucro, não é? É 1 é 5, porra Então eu vou querer 2 por 10? 1 é 5 2 é 10 Faça a conta aí Se você fizer a conta eu vou me lascar, porra X igual a Y Você já ganha de dar dinheiro no preço dos outros, é? É, cê tá se prometendo, né? É, cê tá se prometendo, né? É, cê tá no preço, velho É, cê tá no preço, velho É, cê tá no preço Então as águas é 5, porra Mais 1 é 5, tá ligado? E 2 5 também Quer me roubar, velho Oxi Então me dê 3 aí Tá na mão aí O dinheiro na mão Cê quer qual? A de 5 metros? A de 6 metros? O quê, velho? É a água, porra Que eu tô falando Água? Sim Ah, que água, porra É régua, porra E você não tá gritando água, água, água? É mais assunto Vocês ouviram água, porra? É régua, porra É régua, ó É régua Você falou água, meu irmão Cadê a porra da água, velho? Isso é tipo de escola, a escola botando É régua, porra É régua, porra Oxi Já pagou, tá pagado, porra Não, eu vou perder o dinheiro do cara, rapaz Ah, rapaz Ah, rapaz Seu caminhonete não dá desgraça, rapaz Quem perdeu o dinheiro foi você, pai O mau dinheiro que me pagou foi sua mãe Ela vai me pagar de novo Eu tô trabalhando lá, ainda Fome? Fome Fome, essa porra Meu, sua mãe O dinheiro foi da sua mãe Gastei o dinheiro da sua mãe Meu, sua mãe Já acabou, já foi, velho Não já gastei a porra do dinheiro, meu irmão Vai ficar... Que o dinheiro foi seu mesmo, parceiro Ai, saiu, perdeu o dinheiro e ficou circuncente Aí, Thiago, vai cher em... Agora você é me... Peraí rapaz, você falou que não bebia torneral, rapaz? Você me falou que era que não bebia torneral, rapaz? Você falou que todo mimado aí, eu pensei que você não bebia não. Eu sou da favela, rapaz!